Iremos conversar aqui com o doutor Daniel e doutor Guilherme, doutor Daniel que é do CIG de Bataguaçu e o doutor Guilherme que é do CIG de Nova Andradina, eles que em uma ação, um trabalho em conjunto das polícias civis, tanto de Bataguaçu como de Nova Andradina, conseguiu elucidar aí um latrocínio ocorrido na noite desse sábado aqui na região, no assentamento na região de Bataguaçu. Doutor Daniel, gostaria que o senhor falasse mais pra gente, como se deu a prisão e de dois suspeitos de terem cometido esse crime? Bom, ontem a polícia civil recebeu a informação de que havia sido localizado um corpo no assentamento Aldeia 2 e a partir daí a gente se deslocou até o local com perícias da polícia civil pra poder fazer o atendimento ali do primeiro local. E após obtenção de algumas informações referentes às testemunhas da vizinhança, a gente passou a realizar as diligências que se perduraram por toda noite e no início da manhã, continuando lá, verificando com os vizinhos ali do assentamento, que verificaram algumas testemunhas que tinham visto um veículo vermelho passando em alta velocidade com a camanete da vítima, seguindo esse veículo vermelho. A partir daí, o CIG de Nova Andradina também passou a fazer as diligências, dar o apoio pra localizar esses suspeitos. Deu, doutor Guilherme, com a sua engenharia e essa parte da localização das informações referentes a esses suspeitos que tenham levado o veículo da vítima? Exatamente. Nessa madrugada nós recebemos essa informação de que um latrocínio teria ocorrido no assentamento Aldeia e, havendo a possibilidade de participação de alguns indivíduos de Nova Andradina, a Sessão de Investigações Gerais de Nova Andradina começou a realizar as diligências pertinentes e obteve a informação de que dois indivíduos do assentamento, do assentamento, perdão, do Distrito de Casa Verde, teriam praticado esse delito e teriam levado o veículo até a cidade de Paranavaí, tanto a caminhonete quanto teriam se evadido os dois pra lá. Diante dessa informação, a equipe da Sessão de Investigações Gerais realizou uma diligência até aquela cidade, a qual foi feita em conjunto com os policiais civis de Paranavaí e lograram isto e identificaram os dois suspeitos que confessaram prontamente o delito e também localizar a caminhonete que fora subtraída. Além disso, em paralelo, houve diligências no Distrito de Casa Verde e também no assentamento Tejim, local onde foi encontrado o veículo utilizado para a prática criminosa, bem como duas armas, uma delas que teria sido utilizada para desferir o disparo que acabou vitimando o policial humanitário aposentado. Doutor, eles falaram o que eles iriam fazer com esse veículo? Não, a princípio eles iriam vender a uma terceira pessoa que não saberia qual seria o destino final dele, apenas vender e receber o dinheiro. E teria mais envolvidos ou apenas os dois chegaram a relatar a participação de mais pessoas no crime? Inicialmente, eles afirmaram que seriam só eles e não teria outros envolvidos, mas a investigação ficará à carga do doutor Daniel, poderá apurar eventuais novos suspeitos, né doutor? Exatamente. Doutor, e a partir de agora quais serão as providências que o SIG aqui de Bataguaçu, a Polícia Civil aqui da Primeira Delegacia de Bataguaçu, irá estar tomando as providências a partir de agora? Bom, eles estão sendo autuados em flagrante pelo crime que eles praticaram. Iremos verificar se houve ou não participação de outras pessoas. Já foi levantado que um dos suspeitos residiu por um tempo ali nas proximidades do lote da vítima e tinha, então, conhecimento acerca de quem era a vítima, quais eram os atos da vítima ali. Então, a partir disso aí, a gente vai destruir o inquérito policial, finalizar ele no prazo legal, com todas as diligências que foram realizadas, foram concluídas, e encaminhar para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário e o Ministério Público procedam às demais medidas de perseguição criminal em relação a eles. Eles chegaram a falar se já havia um certo planejamento, se estavam monitorando a vítima já há algum certo tempo ou não? É, apurado preliminamente, eles disseram que tinham intenção apenas de pegar o veículo e acabar ceifando a vida dele, para pegar o veículo e poder repassar para uma terceira pessoa, como o doutor Guilherme afirmou. Eles não chegaram a informar se o policial aposentado chegou a reagir ou a identificar alguns suspeitos no momento? Nesse primeiro momento, ainda não, apenas confessaram o crime e, em relação aos demais detalhes, eles permaneceram em silêncio. Tá ok. Muito obrigado.